Vamos lá, né? Mais uma gravação aí pra gente não esquecer esse momento. Famosa Florestinha. Na real, a gente vai ter que mudar esse nome de Florestinha, né, cara? Não, não é. Dá um abraço pra raça. Fica também. Tudo bom? Vai ser um bosse com isso, né? A famosa Florestinha é que não vai mais ter Florestinha. Dá um solo no passarinho aí, galera. Que legal. A gente gravou o passarinho aqui do meu vizinho aqui no edifício. O cara tem um monte de passarinho que fica perturbando a vida da galera de manhã. A gente resolveu fazer uma homenagem. Uma homenagem ao passarinho. A gente ficou duas noites viradas. Só pra captar o barulho do passarinho. Graças a nossa famosa amiga Duet. Né? Outra coisa que nos favorece muito nessas horas. Nosso Ultimate Man Supplement Nutrition. Né? Que a gente consegue ficar um mês acordado, sem dormir, fazendo mosca. Graças ao nosso Ultimate Man No Iron. Era isso, né?